Na hora de pegar o buffzinho 5, 4, 3, 2, 1 Eu, Gerosh, filho de Graf, vou mostrar o que significa ser chamado Hellscream Seja cuidado FOS 5, 4, 3, 2, 1 Destruction Trump, witness the power of the true Lord's Oxygen! Porra, Shandir! De novo! De novo! Que nem exprimir fodeu! 5, 4, 3, 2, 1... Ouipa! Ou vomir já!